Não Adianta O Astral Vem Maior Do Que Aquele Da Noite Passada Pois Toda Sorte Tem Quem Acredita Nela Pois Toda Sorte Tem Quem Acredita Nela Não É Preciso Dizer A Ninguém Que Dar As Recompensas Não Faça Isso A Luz Que Gostam De Criticar Esperam A Sorte Sentado Sem Sair Do Lugar Pois Toda Sorte Tem Quem Acredita Nela Pois Toda Sorte Tem Quem Acredita Nela Não Adianta A Igreja Rezar E Fazer Tudo Errado Você Que Era A Frente Das Coisas Olhando De Lado O Céu Que Te Cobre Não Cobra A Luz Da Manhã Esperta Pra Vida Acredite A Sorte É Irmã Não É Preciso Dizer A Ninguém Que Dar As Recompensas A Luz Da Ninguém Que Dar As Recompensas A Luz Da Ninguém Que Dar As Recompensas Quem Acredita Nela Quem Acredita Nela Não Adianta A Igreja Rezar E Fazer Tudo Errado Você Que Era A Frente Das Coisas Olhando De Lado O Céu Que Te Cobre Não Cobra A Luz Da Manhã Desperta Pra Vida Acredite A Sorte É Irmã Desperta Pra Vida Acredite A Sorte É Irmã